Eu vou fazendo o filme A Tina, que é a irmã mais velha, das quatro, e é a única que já saiu de casa, que tá fazendo faculdade, que mora em Literói, que tem uma vida mais independente. Eu acho que a Tina tem a ver comigo há uns quatro anos atrás, não que eu seja muito mais velha que ela, ela tem 19, eu tenho 21. Só que eu passei por esse processo de saída de casa mais cedo, eu acho que nunca é tarde demais pra tocar em determinados assuntos. As coisas acabam, é simples. O Daniel falou uma coisa que eu achei brilhante, o cinema não tá ali pra dar respostas, o cinema tá ali pra abrir um diálogo. O Daniel falou um dia pra dar respostas, o cinema tá ali pra abrir um dia 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 Obrigado.